Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Com o volume de chuva que caiu nos últimos dias em Tapes e região, um velho problema volta à realidade, o risco de alagamentos. Desde o início da manhã desta sexta-feira, 26 de maio, os bombeiros voluntários de Tapes estão monitorando as áreas de risco da cidade. Segundo os bombeiros, o nível da sanga do Arroio Teixeira começou a aumentar. Outro local de risco é no final da rua 13 de maio, onde já começa a alagar. Os moradores da região já estão em estado de atenção. Na ilhota da Vila Nova, a água já começa a invadir as ruas, assim como em outros pontos da cidade. Em Serro Grande do Sul, o volume de chuvas também foi alto. E segundo informações, se permanecerem as chuvas até o fim do dia, haverá risco de alagamento em residências. Em caso de alagamentos, entre em contato com os bombeiros voluntários de Tapes através do fone 997575277.